Música Para, louco! Minha vida foi zoe Olha os babados fortes E eu descabelada, né? Eu estou aqui pleníssima Pronta para pitar meu cabelo de novo Porque o pau quebrando lá fora E eu aqui Mentira, até que não está quebrando não Mas o bagulho está louco Está na cara de preocupada Meu mal é deboche Olha o que, menino? Mamãe está bonita? Mamãe está se sentindo feia Gente, olha Olha, ele levantou minha cabeça, gente Olha Eu estou feia Gente, olha Eu estou linda? Eu estou feia Mãe, meu cabelo está feio Papai, já estou Meu cabelo está feio Está feia? Mãe, sai Patrinho Mamãe está feia? Gente Estou linda Mamãe vai pintar o cabelo Mamãe vai ficar mais bonita ou mais feia? Vou mais feia Mamãe, gente Então, é sobre isso Ai, mole Eu estou caco Hoje eu nem passei maquiagem Parecia que a gente ia precisar Porque eu estou cansada de maquiar Vai que eu sem maquiagem Vai dar certo o meu cabelo Toda vez que eu passo maquiagem Para vir aqui nada a ver, né? O que eu estou falando, gente Porque eu não bato bem Meia cozinha já Vou descolorei meu cabelo Que agora mesmo Meu irmão vai estar aqui Aí eu vou fazer comida para ele Estou com uma blusa que é horrível, gente Estou até aqui na tofeira, ó Mas eu não gosto de gravar com roupa assim Eu gosto de gravar com roupa preta Mas eu acho que minha roupa preta Eu já usei tudo aqui com vocês Olha lá, eu estou numa de rica Sendo que eu sou pobre Mas eu vou pegar as coisas ali Para descolorei aqui com vocês Vou ver se eu toque de camisa também Porque, pelo amor de Deus Eu não gosto de gravar com camisa assim Eu gosto de gravar com camiseta 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 Lindo Ele é muito lindo, velho Você está fazendo xixi? Ah, achei que você estava no bar Estou pronta Mamãe vai ficar linda? Vai Eu acho que eu vou pintar só a parte da frente, gente Porque eu já desisti da parte de trás E tem pouco também Porque eu já não estou aguentando mais gastar com esse cabelo Porque não está virando porra nenhuma Nossa, está muito embaraçado meu cabelo Acho que tem dois dias que eu não pinto ele Tá? Aham Foi demais, Eiko Aí eu só vou pintar também Porque sobrou um pouco do meu irmão Senão eu não ia pintar Meu Deus Mas sobrou bastante Eu passei um pouquinho no dedo depois Aí eu vou pôr o pó Ô meu Deus A gente vai agora dar certo Pelo amor de Deus Eu quero que meu cabelo fique loiro Eu queria até pintar ele de marrom Para ver como que ia ficar Mas Acho que se eu pôr tinta agora aqui nesse cabelo Eu pregostei esse pó descolorante Fazer meu cabelo cair Que viagem é essa, velho? Ai, velho Você acha que eu fico bonita assim? Eu não me vejo assim de cabelo Eu não me vejo bonita assim de cabelo Assim Hum É mesmo Ainda, né? Imagina quando eu tiver grandão Bateando a futura Que agora ele já bate Mamãe, daí eu vejo Oi, neném Por que eu não fiz isso? Daí eu vejo Não, Eiko, né? Sai não, uai Que que é isso? É licença Achei que você tá falando com quem? Mamãe, tá feliz Hã? Tá feliz Da lixeste? Mãe, não vai ter como eu lavar Ninguém precisa saber Que ali tá faltando tinta Na parede daqui de casa Eu vou ter que passar no quarto Porque eu não posso atrapalhar o bonitinho Assistir o desenho dele Aproveitar que ele tá quieto, né? Deixa eu fechar essa janela Porque se alguém viu assim E brigou Eu ia chamar até polícia Polícia, que chama? Que esse povo lá Reencarnação Vai achar que eu sou uma assombração Só a sacolinha nessa casa Não é possível, velho Tá querendo gravar um vídeo Fazendo 100 dedolitos no meu cabelo Será que dá certo? Eu vendo cada coisa, gente Sem noção, assim Vocês não estão ligados Eu ando pra barrar essa sacolinha Eu Eu ia fazer esse vídeo, velho Então vamos ver como é que Como é que ia ficar? Nossa, eu lembro quando eu gravava aqui, velho Quem que lembra? Meu celular, eu acho que era Grand Prime Eu colocava ele na janela Ele enfiava direitinho na janela E a iluminação, tipo assim, direto da janela Era muito bom, velho Eu manjava pra caralho Ainda mais, mas agora eu tenho preguiça De editar vídeo, velho Ai, que saudade do meu canalzinho De ajuda dos meus créditos Nossa, foi esse trem da forte Eu manjava pra caralho Eu manjava pra caralho O povo gostava pra caralho Da minha edição Aí Por aquilo que parece Eu deixei alguém meio que me dominar E nisso eu fui Desacreditando nos meus sonhos Da minha capacidade De crescer o dia na vida Eu tô com medo do meu cabelo ficar liso Só porque eu fiz aqui Fica não, não é possível Aí Fui desanimando cada dia mais Parei de gravar pra vocês Desisti um pouco do meu sonho Mas eu nunca desisti assim mesmo Porque Sempre foi a minha maior vontade De crescer aqui no túmulo Ah, quem não sabe, né, gente Se eu tô aqui até hoje É porque é meu sonho, né Senão eu já teria parado já Eu acho que isso foi uns 3 anos atrás Que eu tava com o meu canal No YouTube O O de 80 mil inscritos Então Eu penso assim Se fosse De 80 mil, né Falei Ai, que burro Dá zero pra ele Eu penso assim Se fosse época de agora Eu acho que eu estaria Ou botava a ver Que eu estaria com mais de um milhão, velho Porque eu era bichona Todo mundo gostava de mim Agora Eu fui parando nessa parada Tô desanimando um pouco Até hoje eu Sinto alguma coisa dentro assim Que um pouco me desanima Só pelo fato de eu ter Parado o outro Mas nunca desisti, não E nem vou Porque eu sei Minha vitória está chegada Nossa, esse cheiro aqui é insuportável, velho Essa vai ser a última vez Que eu descoloro meu cabelo Espero que eu não precise fazer mais isso Mas eu não vou precisar Porque Deus me livre, gente Ah, não Fica mexendo muito assim no cabelo Eu gosto pra caralho Mas tem suas consequências, né Eu já passei logo aqui embaixo Porque daí Se eu ver que meu cabelo está começando Caiu Eu já cobrou Boi ele Já lava a cabeça raro Porque se eu tiver ele em cima Até eu descer Se bem que tem o torneio lá Mas até eu descer Eu já fiquei careta Sobrou um pouquinho aqui Eu não quero ver O oxigenado nem pode descolorar Estão acerto na minha vida Mas eu vou ter Jogar isso fora Deu Deu por hoje Vamos pintar seu cabelo? Sim Vai ver sim Topa tudo Choquei, hein Eu vou dar uma descansada Aqui na caminha da minha mãe Agora eu vou fazer almoço Né Eu vou esperar uns minutinhos Talvez Esqueci de passar aqui Talvez Ai, chega, gente Se eu não der certo agora Não vai dar certo a hora nenhuma mais Ai, Eiko Tá feia Tá, gente Feia seu pai Feia seu pai O seu Não encostem não Porco Já trocou de camisa? Já trocou de camisa Porque ela tem o fogo no rabo De ficar dançando Tiktok o dia inteiro Grava Não grava não Mas dança o dia inteiro E tá ficando assim Não sei se eu tiro Não sei se eu deixo mais Não sei se meu cabelo vai cair Mas que ficou loirinho Eu queria que ficasse assim, gente Assim, loirinho Mas não fica Vou deixar mais cinco minutos Nossa, isso é suando Depois de muito bate-boca Ai, como é que eu falei assim aqui, velho Que eu dei uma limpeta Parece que a gente pode estar falando essas coisas no YouTube, né? Mas e tal? Você está preparada pra ver meu cabelinho lindo, maravilhoso Que ficou? Gente, eu falo pra vocês Confesso que, tipo assim Eu tinha gostado Até eu fazer chamada de vídeo com minha pri Minha pri falou tantas coisas na minha cabeça Falando que meu cabelo está parecendo água com salsicha Aí, tipo assim Eu já comecei a meio que não gostar Eu estou até querendo pintar de novo Só que de uma coloração assim Que eu vou fazer pra vocês Que não vai nenhum tipo de química assim nela Mas eu estou querendo fazer E talvez eu faça Ai, agora sem muito suspense, né? Gente, eu estou fritando com essa blusa Tá um sol aqui Que desde que começou a chover Não veio um sol igualzinho esse daqui Vou tirar pra vocês O pior de tudo, gente Não é a cor que está aqui O pior é a finalização que eu fiz De dedoliz Eu fiz um tanto de dedoliz nele Ficou essa marmota aqui Mentira, até que eu acho que não ficou tão feio assim Mas faltou mais volume nesse cabelo Tipo assim, gente Eu gostei e não gostei Porque eu queria que ele ficasse claro assim Só que eu queria que ele ficasse loiro Dessa cor aqui que ficou um caixa aqui na frente Esse aqui, ó Está até duro o meu cabelo Tanto creme que eu passo Queria que ficasse assim Só que acabou não ficando Então, por causa do vermelho que eu tenho no cabelo Vocês estão acompanhando a estrutura E está descolorando o cabelo Vocês estão ligados no que eu estou falando Mas ficou assim Agora eu vou tentar pintar de outra cor Tipo assim, pra ele ficar escuro Não ficar tão claro Pra não atrapalhar ele na hora que Ai, que susto, oico Não atrapalhar na hora que eu for Colocar meu cabelo de novo Porque eu já estou doida pra colocar Mas ficou assim Me fala o que vocês acham, gente O ruim é essa definição aqui Que eu não agradei muito Mas dura vários day after, né Aí se eu resolver ficar com o cabelo assim Dá pra ficar de boa Sem precisar arrumar todo dia Porque ele está bem definido os cachos E parece que esse aqui não vai sair nunca Até eu molhar ele Mas ficou assim Vocês me contem o que vocês acham Eu vou mostrar ali pra vocês direitinho Onde eu sempre grava É porque a mulher ali estava me olhando Aí eu fiquei com vergonha Eu voltei um pouco E fui a minha cara no cu, gente Tanto vergonha Deixa eu ver se ela está ali Acho que ela não está ali não Vou puxando lá, vem Ela vai ver o de bruxo de ferro E vai achar que eu estou ficando doido Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Acabou as loucuras aqui, tá Se eu estiver aqui só por causa da minha loucura Vocês já podem se inscrever no canal Porque eu nunca mais faço loucura desse jeito Tem que poder ficar careca Mentira, não se inscreve não, gente Porque na hora que eu penso que acabou Volta tudo de novo Mes loucuras Mas é isso Vou tirar as fotos até agora Vou mostrar no meu Instagram Se não me segue, vocês vão lá me seguir Segue o Instagram do Eiko também Tem meu Instagram de cabelo Onde eu posto as coisas que eu faço Com os clientes É isso Um beijo e até o próximo vídeo E nois Tchau Tchau, tchau